Música Fala aí galerinha, aqui quem fala é o Marco RJ com vídeo diário de segunda a sexta Então galerinha, eu vou trazer aqui pro canal a demo desse jogo aqui ó, XDcardCache Então é isso aí galerinha, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho pra receber novidades E é isso aí galerinha, deixa aquele like furioso aí, vamos aqui ó, o jogo XDcardCache Música 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 Trouble Fan vs... Vamos lá, nem deu pra ler ele direito, foi rápido Música Meu turno Música Não dá pra ver quais cartas que eu tenho Música 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 Difícil, né, entender esse jogo aqui, viu Música 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 Elite, Adamant, Martelão e Guarda Dragão Vamos lá, Select Play Como tem um inseto ali da larva E aí E aí E aí Nem sei como vencer, mas ganhei aqui galera Ganhei Vamos lá Tem de porcaria nenhuma, simbora Então Então Acho que eu estou entendendo a parada aqui E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Galerinha, mais uma vitória aqui 100% vitória Eu vou ficando por aqui Não esqueça de deixar aquele like furioso aí no final Do vídeo Deixa aquele like furioso Inscreva-se no meu canal, ative o sininho Para receber novidades, é isso aí, vou ficando por aqui Um forte abraço, fique com Deus Fui 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 Fui